Em relação ao clima, porque ontem fez uma ventania, Marcelo vai projetar as imagens no seu televisor e eu vou dar os detalhes pra você do que aconteceu. Ontem por volta ali das 17 horas, já no finalzinho da tarde, olha ali, um vento que chegou com muita poeira aqui em Nova Mutum. Nós tivemos relatos, infelizmente, em um ponto ou outro, houve aí o desabamento de parte de construção, paredes de uma casa que foi enviada aqui pra nossa emissora. Olha a poeira ali, gente. Isso traz um transtorno muito grande pra dona de casa, principalmente se a casa estava meio aberta, se a roupa estava no varal, porque suja, acaba aí entrando poeira dentro das casas e a dona de casa fica só na bronca. Olha o vento tão forte que balançando, né, ali aquela estrutura da construção. Árvores acabaram também quebrando, né, você tá vendo o galho de árvore aí que ficou sobre o chão, isso na avenida, aqui na região central de Nova Mutum e as árvores. Ali, ali você vê a parede de uma casa que acabou desabando devido aí à força do vento. Essa casa que está em construção, não tinha ninguém na hora, ainda vem, ninguém se feriu, mas é de assustar realmente esta situação que aconteceu com a chegada da frente fria no estado de Mato Grosso, que derrubou as temperaturas não só aqui, mas também em outras cidades, como em Cuiabá e na região norte também. A informação que também as temperaturas caíram na região de Sinop, Colíder e por aí vai, tá bom? Tchau, tchau.